Boa tarde a todos, estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Formiga para a audiência pública de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2020. Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde referente ao Covid-19, a reunião não será aberta ao público, a audiência está sendo gravada e o vídeo será divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal para conhecimento da população. Audiência pública, segundo quadrimestre de 2020, 24 de nove de 2020, quinta-feira. Fundamentação legal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101, de 4 de maio de 2000, Artigo 9, parágrafo 4, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na conclusão referida do parágrafo 1º do Artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. Bom, no primeiro quadro, nós vamos tratar das receitas de impostos municipais e transferências constitucionais legais, segundo quatrimestre de 2020. Impostos municipais, receita IPTU, estimada R$ 3.065.970,95, arrecadada R$ 4.320.027,75, uma diferença maior, no valor de R$ 1.254,056,80. Imposto de renda retido na fonte, estimativa R$ 770.037,43, arrecadada R$ 1.419.221,78, uma diferença maior de R$ 649.184,35. IPTU, estimativa R$ 1.077.634,65, arrecadada R$ 1.286.180,80, 48 centavos, fazendo um total maior de R$ 208.545,83,00, arrecadada R$ 2.887.429,44,00, arrecadada R$ 3.343.186,80, uma diferença maior de R$ 455.757,36,00, arrecadada R$ 73.592,49,00, diferenças R$ 5.586,00, arrecadada R$ 5.586,34,00, arrecadada R$ 257.046,81,00, valor a menor de R$ 569.074,01,00, arrecadada R$ 5.584,00, arrecado R$ 573.59,00, arrecadada R$ 569.06,00, arrecadada R$ 785,00, arrecadada R$ 119.974,42,00, Um valor a menor de R$ 240.957,44. Subtotal, estimado de impostos municipais, R$ 9.056.841,40. Arrecadado, R$ 10.819.230,53. Diferença maior, R$ 1.762. Transferências da União, quarta parte do Fundo de Participação dos Municípios. Transferências da União, estimada R$ 11.761.554,08. Arrecadado, R$ 9.458.394,51. Diferença menor, de R$ 2.303.139,57. Cota parte do IPL, estimado R$ 18.849,17. Arrecadado, R$ 4.184,11. Um valor a menor de R$ 14.665,06. Lei complementar, R$ 8.096,00. Estimado, R$ 42.037,08. Foi arrecadado, R$ 0,087,08. Subtotal de transferências da União, estimado R$ 11.822.420,33. Arrecadado, R$ 9.462.578,62. Um valor a menor, de R$ 2.359.841,71. Transferências do Estado, cota parte ICMS, estimado R$ 6.689.664,06. Arrecadado, R$ 7.570.064,78. Diferença maior, R$ 880.400,72. Quota parte do IPDA, estimado R$ 1.428.072,31. Foi arrecadado, R$ 1.494.167,88. Um valor a maior, de R$ 66.095,67. Quota parte do IPI Municípios, previsão estimada R$ 84.062,26. Arrecadado, R$ 74.370,72. Um valor a menor, de R$ 9.691,54. Subtotal, estimado R$ 8.291,798,63. Foi arrecadado, R$ 9.138.603,38. Um valor a maior, R$ 956.804,75. Portanto, na soma geral, de receitas e impostos municipais de transferência, total estimado R$ 29.081,060,36. Valor arrecadado, R$ 29.420.412,53. Portanto, uma diferença maior, de R$ 339.352,17. Então, aqui, para ter uma ideia, a transferência, as transferências da União, pesou um valor a menor, de R$ 2.359.841,71. O que compensou, foi os impostos municipais, que teve uma arrecadação maior, de R$ 1.762.389,13. E o Estado, um repasse a maior, de R$ 9.136.804,75. Portanto, a arrecadação do município e a transferência do Estado, praticamente, satisfez as exigências do município, sendo que o Governo Federal deixou de repassar R$ 2.359.000. Agora, nós vamos para o quadro, receitas arrecadadas pelo município, no segundo quadrimestre 2020, menos as deduções para o Fundeb e outros. O quadro é composto de descrição da receita, receita prevista para o segundo quadrimestre, receitas arrecadadas no segundo quadrimestre e a diferença. Nessa parte, receitas correntes é composto de receitas tributárias, receita de contribuição, receita patrimonial, receita de serviço, transferências correntes, outras receitas correntes, menos a dedução do Fundeb, menos as receitações, menos outras deduções. Então, vamos lá, receita correntes. Receita prevista para o segundo quadrimestre, R$ 63.362.691,68. Receita arrecadada no segundo quadrimestre, R$ 82.166.458,99. Uma diferença maior de R$ 18.803.767,31. Receita tributária, prevista R$ 10.169.678,88. Foi arrecadada R$ 11.980.185,76. Um valor maior de R$ 1.810.508,88. Receita de contribuições. Receita prevista para o segundo quadrimestre, R$ 3.179.341,69. Foi arrecadada R$ 3.784.230,63. Uma diferença maior de R$ 604.888,84. Receita patrimonial. A previsão era R$ 3.8.142,31. Foi arrecadada R$ 83.214,99. Um valor menor de R$ 2.924.927,32. Receita de serviços. Receita de serviços. Previsão era R$ 4.705.475,63. Foi arrecadada R$ 4.743.639,28. Um valor maior de R$ 38.163,66. Transferências correntes. Previsão R$ 41.643,876,43. Foi arrecadada R$ 61.109.825,30. Uma diferença maior de R$ 19.465,948,87. Outras receitas correntes. Outras receitas correntes. Previsão R$ 656.178,75. Receita arrecadada R$ 1.225,00. R$ 4.365.363,13. Um valor menor de R$ 190.815,62. Deduções de fundéria. Previsto R$ 3.992.870,00. Foi arrecadada R$ 3.702.235,73. Um valor maior de R$ 272.566,97. Restituições. Não tinha nada previsto. Receita arrecadada R$ 15.331,90. Um valor menor de R$ 15.331,90. Outras deduções. Não tinha nada previsto. Foi arrecadada R$ 65,00. E a diferença R$ 65,00. Receitas de capitais. Previsto R$ 6.440.782,88. Receita arrecadada de empadrimência R$ 4.014.323,74. Um valor menor de R$ 2.426.459,14. Transferências de capitais. Receita prevista R$ 1.335.302,56. Receita arrecadada R$ 1.964.633,47. Uma diferença maior de R$ 629,330,98. Operação de crédito. Previsto R$ 5.105.480,32. Foi arrecadada R$ 2.049,69. R$ 690,27. Um valor menor de R$ 3.055.795. Total geral. Previsto de arrecadação R$ 65.810,671,586. Foi arrecadada R$ 82.445.150,10. Com uma diferença maior de R$ 16.634.478,24. O próximo quadro agora, a gente vai comparar as receitas arrecadadas pelo município, segundo quadrimestre 2020. Aí vem o composto quadro do órgão, receita prevista segundo quadrimestre, receita arrecadada segundo quadrimestre e a diferença. A Prefeitura Municipal, por vida, estava previsto arrecadar R$ 56.429.949,10. Foi arrecadado R$ 75.911.736,53. Uma diferença maior de R$ 19.481.787,43. O SAAI receita prevista R$ 5.043.822,37. Foi arrecadado R$ 5.043.633,69. Um valor menor de R$ 188,68. A Prefeitura Municipal, a receita prevista era R$ 8.758.803,84. Foi arrecadado R$ 4.519,19. Uma diferença menor de R$ 4.249.833,65. Total geral, previsto de arrecadação pelo município R$ 70.232.575,31. Foi arrecadado R$ 85.464.370,48. Uma diferença maior de R$ 15.231.795,10. Agora vamos lá para despesas, despesas liquidadas pagas pelo município, segundo quadrimestre 2020. O quadro é composto de restrição, previsão para o segundo quadrimestre, liquidação no segundo quadrimestre e pago no segundo quadrimestre. Despesas correntes, a previsão era R$ 58.633.253,69. Foi liquidado R$ 71.741.877,85. E foi pago R$ 80.256.835,19. Pessoal e encargos sociais. A previsão era R$ 31.050.055,00. Foi liquidado R$ 35.609.918,16. E foi pago R$ 42.942.961,89. Juros e encargos de dívida interna. Previsão R$ 400.049,28. Foi liquidado R$ 341.111,34. Valor pago no segundo quadrimestre R$ 341.111,34. Outras despesas correntes. A previsão era R$ 27.183.203,86. Foi liquidado R$ 35.798,35. E foi pago R$ 36.972.761,96. Despesas de capital. Previsão segundo quadrimestre R$ 9.588.797,31. Liquidado no segundo quadrimestre R$ 4.952.419,45. Foi pago no segundo quadrimestre R$ 4.983.669,02. Investimentos. Previsão segundo quadrimestre R$ 8.761.819,31. Foi liquidado no segundo quadrimestre R$ 4.199,75. Pago no segundo quadrimestre R$ 4.242,32. Amortização da dívida interna. Previsão para o segundo quadrimestre R$ 866.978,00. Liquidado no segundo quadrimestre R$ 7.753.226,70. Reserva do LPPS. A previsão para o segundo quadrimestre era R$ 3.793.297,92. Não foi liquidado nada, não foi pago nada. Total geral. Previsão para o segundo quadrimestre R$ 72.015.348,92. Foi liquidado R$ 76.694.294,30. Pago no segundo quadrimestre R$ 85.240.504,21. Agora vamos para o quadro. Despesas liquidadas e pagas pelo município segundo quadrimestre. A previsão para o segundo quadrimestre R$ 56.549.111,59. Pago no segundo quadrimestre R$ 75.345.568,54. Pago no segundo quadrimestre R$ 72.626.796,76. Sai, previsão no segundo quadrimestre R$ 5.228.226,85. Foi liquidado no segundo quadrimestre R$ 4.760.805,94. E foi pago no segundo quadrimestre R$ 4.760.503,35. Previsão no segundo quadrimestre R$ 8.516.769,88. Liquidado no segundo quadrimestre R$ 5.333.285,88. Pago no segundo quadrimestre R$ 6.575.188,98. Cândalo Municipal de Formiga, previsão no segundo quadrimestre R$ 1.721.260,60. Foi liquidado R$ 1.254.624,01. Foi pago R$ 1.298.015,19. Total geral, previsão no segundo quadrimestre R$ 1.721.348,92. Liquidado no segundo quadrimestre R$ 76.964.294,30. E foi pago no segundo quadrimestre R$ 85.240.504,21. No próximo quadro nós vamos falar do demonstrativo resumido das receitas e despesas do segundo quadrimestre 2020. Relatório consolidado do município. Então, a Prefeitura Municipal de Formiga arrecadou R$ 75.911.736,53. E foi pago R$ 72.626.796,76. O SAAI foi arrecadado R$ 5.043.633,69. Foi pago R$ 4.160.503,35. Previo e fórmula. Receitas arrecadadas R$ 4.509.019,00. Despesas pagas R$ 6.555.188,98. Câmara Municipal de Formiga arrecadou R$ 1.298,00. R$ 1.015,00. R$ 1.015,19,00. Total geral. Receitas arrecadadas R$ 85.464.370,48. Despesas pagas R$ 85.240,504,21. Próximo quadro agora vamos falar das despesas total com o pessoal. Parágrafo segundo, artigo 18, artigo 22 da lei complementar 101 de 2000 nos últimos 12 meses. Pessoal liquidado nos últimos 12 meses. Receita corrente líquida, que é a base que a gente usa, R$ 217.187,148,83. Despesas a aplicar no executivo, R$ 111.881.060,37, que corresponde a 54%. Despesas a aplicar no pessoal pelo executivo, R$ 88.217.481,58. Perfazendo um percentual de 42,57%. Portanto, a prefeitura poderia ter gasto até 54%, ela gastou 42%. Despesas a aplicar no legislativo. O valor seria R$ 12.431.228,93, que corresponde a 6% da receita corrente líquida. As despesas a aplicar no pessoal pelo legislativo foi R$ 3.338.572,57. Perfazendo um percentual de 1,61%. Ou seja, o legislativo podia gastar até 6%, ele gastou 1,61%. Total aplicar no município, R$ 124.312.289,30, que perfaz 60% da receita corrente líquida. Total aplicado no município, R$ 91.546.054,05. Perfazendo um percentual de 44,18%. Ou seja, poderia gastar até 60%, gastou 44,18%. A aplicação com a saúde. A aplicação com a saúde base de cálculo seria R$ 29.414.885,63. Despesa a aplicar seria R$ 4.412.232,84, que seria 15%. A despesa aplicada foi R$ 10.757.033,69, um total de 36,57%. Ou seja, a obrigação da prefeitura era gastar até 15%, ela gastou 36%. Como justifica isso? A pandemia que nós estamos vivendo e o combate a essa pandemia que está sendo assolada no nosso país. A aplicação no município, segundo o condimento de 2020, receita base de cálculo R$ 30.933.749,23. Despesas a aplicar R$ 7.733.437,31, que seria os 25%. A prefeitura aplicou R$ 7.896.743,19, um valor de 25,53%. Ou seja, cumpriu o objetivo que seria de aplicar 25%, aplicou um pouco a mais. Aplicação com o FUNDEM, base de cálculo R$ 16.296.853,57. Valor a aplicar R$ 16.296.853,57, corresponde 100%. Valor a aplicar com o FUNDEM, R$ 16.170.503,41, aplicou 99,22%. Levando em consideração e as aulas estão suspensas, então a despesa é um pouco menor. Aplicação com o FUNDEM do corpo docente, segundo o condimento de 2020, base de cálculo R$ 7.665.004,57. Despesa aplicar R$ 4.599.002,74, correspondente 60%. Valor aplicado com o pessoal docente foi R$ 7.059.431,07, aplicou 92,09%. Quatro demonstrativos resumidos de gastos em educação, saúde e pessoal, maio a agosto de 2020. Educação. O limite que tinha de gastar era 25%, gastou 25,53%. O FUNDEM tinha de gastar 100%, gastou 99,22%. O corpo docente do FUNDEM poderia gastar até 60%, gastou 92,09%. A saúde, no mínimo, 15%, gastou 36,57%. O pessoal liquidado do Legislativo poderia gastar até 6%, gastou 1,61%. Serviço da dívida do segundo quadrimestre 2020. Operações de crédito e contratos de prefeitura. Isso são dívidas que a prefeitura tem com as entidades. Credor, Caixa Econômica Federal. O saldo em 30 de 4 de 2020 era R$ 5.571.783,26. O que corresponde a isso? Construção da dívida interceptora, eles foram estação elevadora de esgoto do rio Formiga, Mato Cavalo e Afluentes, foco do Matador, do Engenho de Serra, do Rupo Ovo, da cidade de Jardim e parte do Bela Vista. Saldo em 31 do 8, R$ 5.442.434,19. Se você comparar o que devia no 30 do 4 com 31 do 8, a dívida baixou, porque foram pagas as prestações. Prêmio Forma, R$ 665.138,64. Lei Municipal, R$ 5.074, 2015, referente a amortização de contribuições previdenciárias não recolhidas devido a Prêmio Forma. Em 31 do 8, estava R$ 507.464,88. Também foram pagas as parcelas. Prêmio Forma, R$ 1.089.506,04. Lei R$ 5.363,2019, referente a amortização de contribuições previdenciárias não recolhidas devido a Prêmio Forma. Dia 31 do 8, R$ 1.003.030,08. Também foram pagas as prestações. BDMG, a dívida em 30 do 4 de 2020, estava R$ 2.237.867,92. É oriundo das edificações principais, construção de um CAPS, sede de apoio para o Cifro Social do Algorizonte, duas unidades básicas de saúde, Nossa Senhora de Lourdes e o bairro do Algorizonte. Em 31 do 8, a dívida estava R$ 2.141.891,77. Também foram pagas as prestações. Banco do Brasil, em 30 do 4 de 2020, a dívida era R$ 496.000,00, referente a aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, softwares, capacitação de servidores e serviços técnicos especializados. Ela foi para R$ 2.260.938,00. Era esse R$ 51,00. Por que que surgiu? É porque nesse período de mês 4 a mês 8 foi adquirido mais implementos que estavam com acesso de licitação e foram pagas. Então, dívida total, no 30 do 4 de 2020, era R$ 10.060.295,86. Dia 31 do 8 de 2020, ela passou para R$ 11.356.759,43. Aí o pessoal fala, ah, então subiu a dívida. Subiu, porque foi necessário fazer a conta desses equipamentos. Porém, a situação da prefeitura é bastante confortável. Se terem uma ideia, ela poderia ter uma dívida de até 120% da receita corrente líquida. A dívida da prefeitura hoje gira em torno de 5, alguns percentuais. Então, mais exatamente, 5,48%. Ou seja, ainda tem uma grande capacidade de dívida da prefeitura. Previfor, benefícios pagos segundo o Poder do Mestre de 2020. Aposentadoria, pagos segundo o Poder do Mestre de 2020, R$ 5.794.816,57. Pensão, foi pago R$ 458.159,24. Total geral do pagamento da Previfor foi R$ 6.252.965,88. Demonstrativo de restos a pagar segundo o Poder do Mestre de 2020. Aí, a prefeitura, valor inicial de débito, R$ 13.897.257,28. Valor cancelado, R$ 138.686,75. Pago até o segundo o Quadrimestre, R$ 12.146.381,78. O saldo em 31 de oito, da era R$ 1.612.189,11. Sai, valor inicial de débito, R$ 956.248,74. Valor cancelado, R$ 5.432,39. Valor pago até o segundo o Quadrimestre, R$ 393.200,22. Ainda tem um saldo de dívida de R$ 557.616,13. Previfor, valor inicial de débito, R$ 988.415,13. Não teve nada de valor cancelado. Valor pago até o segundo o Quadrimestre, R$ 988.405,38. Saldo em 31 de oito, zero. Câmara Municipal de Formiga, valor inicial de débito, R$ 17.633,00. Não tem valor cancelado. Foi pago até o segundo Quadrimestre, R$ 13.219,80. E deu um valor de R$ 388,00, de R$ 4.410,50. Total geral, valor inicial de débito, R$ 15.859.541,55. Valor cancelado, R$ 144.118,94. Valor pago até o segundo Quadrimestre, R$ 13.541.206,87. Saldo em 31 de oito, R$ 2.174.215,74. Esses foram os números que nós apresentamos. Agora, o vídeo vai ficar na pasta da Prefeitura, no site da Prefeitura. Qualquer dúvida, você pode questionar e que nós iremos responder logo em seguida os questionamentos. Com mais, muito obrigado a todos e até a próxima.